Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando. Vamos continuar com o jogo de Vita e o jogo que eu tago para vocês novamente é a nossa série de Unity 3, galera. Terminando a missão 9 aí, vamos para a missão 10, bora lá então. Beleza, então aqui tem prazo, vixi, já é foda. Urso Furioso a operação, então bora lá. Missão com prazo é foda. O Arsenal, então é o agente recomendado. Então vamos seguir o que o jogo fala, né? Recomendou, bora lá. Então vamos lá, carregando aí. Ainda tem muita missão desse jogo aqui para a gente fazer, né? Tem muito difícil ainda, dificuldade ainda pela frente. Mas bora lá. Lembrando que eu morrer muito, faço um pequeno cortezinho aí. Então bora lá. Carrega, jogo. Beleza. Beleza. Nossa. Juro que essa arma é ruim. E eu não posso perder tempo. Aí eu levo bala na cara. Tem outro aqui. Primeiro que eu matei. Já era. Carrega aí. Vambora, vai. Larga a mão desse cara aqui. Vamos correr. Duro que tem um monte aqui. Opa, já tô lembrando. É aqui mesmo. Tem que matar aquele cara lá. Deixa eu recuperar um pouquinho HP. Tem dois caras aqui. Morreu. Tem outro cara aqui, ó. Ó. Beleza. Vambora lá. Ó o tempo, hein. Subindo. Tomara que tem um checkpointzinho aqui. Sobe a escada aí, maluco. Tem, tem um checkpointzinho aqui. Para colocar seus explosivos, agente. Plante os explosivos lá e dê uma sacudida nesses caras. Na cabeça. Vocês viram aí, né, galera? Na cabeça. Ó o cara aqui. Sai fora, rapaz. Tá tudo vindo aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Não morreu. Vamos lá. Eu tô chapanhando tanto o Vita aqui que eu nem sei se tá ficando bom. Essa camisa agora ficou lisa. Vamos lá. Vamos plantar uma bomba aqui. Uma aqui. Explosivos plantados. Um aqui. Tem outro cara ali, ó. Cadê o cara? Outro aqui dentro. Vamos lá. Comando. Os explosivos estão prontos. Mais um aqui. Beleza. Não, ela é pra lá, pra baixo. Vaza. Vaza, cara. Tem um checkpoint ali. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra lá. Corre doido. Vou pegar um checkpointzinho ali. Checkpoint atingido. Mais tempo aqui. Por jeito, esse vai ser o mais difícil. Tô tentando. Como abre essas portas aqui? Tem um cara ali, ó. É pra lá. Tá cheio de cara aqui. Cadê? Tem um aqui. Cadê eles? O que já é conhecido, hein? Cadê eles? Vamos por aqui por trás, então. Tem que subir. Vamos jogar granada agora aqui. Quero saber. Vai, filhinha. Sai, sai fora. O cara tá com 12. Carrega de novo. Tá vindo um cara ali. Morreu. Bem na cabeça do cara. Vambora. Aí. Beleza. Passamos mais uma. Foi até que bem nessa aqui. Tô melhorando aí. Pode jogar um... Um charted, né? Joga tudo em seguida. Fica mais fácil. Vamos ver a pontuação. Opa. Ganhamos um troféu aí. Rivalidade amigável. Olha lá. Ó, vocês escutaram aí, né, galera? Cinco estrelas, então. Vou tá terminando o vídeo por aqui, galera. Ficou curto, mas... Eu vou fazer um vídeo por missão. Não tem problema. Então, obrigado mesmo que assistiu. Não esqueça de deixar um gostei. Se inscreva no canal. Se não é inscrito. E valeu. Falou. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.